Visionários, a tecnologia não para de crescer, ela tem caminhado a passos largos. Recentemente o Pablo Massal, em um vídeo, comentou sobre um colega empresário dele, o Cristian Barbosa, que está na fila de espera aguardando para implantar um olho biônico. A história de visão artificial é antiga na oftalmologia, mas recentemente ela tem ganhado mais espaço em função do desenvolvimento da própria tecnologia. Eu gostaria de falar para vocês a respeito das lentes de contato inteligentes. Elas também têm sido consideradas já há algum tempo, mas recentemente alguns artigos interessantes têm sido publicados na área. Então, olha só, no passado a lente de contato era basicamente utilizada para corrigir problemas de grau, miopia, hipermitropia e assigmatismo. Isso começou na década de 90 e melhorou bastante em 2000. Só que recentemente, além de ela resolver os problemas de grau, tem sido cogitada a possibilidade da lente de contato colher informações provenientes da lágrima e pode ter uma ideia de como... As lentes de contato inteligentes, então, elas têm tags com radiofrequências, são colocadas em contato direto com a córnea. A córnea é ricamente enervada e a primeira camada anterior à córnea é a lágrima. Através da lágrima, então, pode se inferir de maneira indireta, por exemplo, a concentração de açúcar no organismo, tá bom? Com essas lentes também a gente consegue monitorar de forma mais precisa a pressão intracolar do olho, os movimentos oculares e possíveis doenças que atacam o fundo do olho. Além disso, a gente também pode ter uma noção um pouco mais palpável da realidade virtual, realidade aumentada. Ou seja, é uma tecnologia que está em franca expansão, ela veio para ficar, modelos cada vez mais sofisticados e lentes de contato inteligentes estão sendo produzidos nos centros de pesquisas para melhorar a nossa vida. E a gente está sempre aqui antenado nas coisas que estão acontecendo para te manter informado a respeito do que existe de mais importante, recente e com fundamento científico. A respeito... A respeito...